A Assíria foi como um menino que cresceu apanhando no bairro perigoso e um dia resolveu bater primeiro. Estes pastores e comerciantes dos planaltos pedregosos do Rio Tigre foram explorados por séculos pelos seus vizinhos até que as guerras do final da Idade do Bronze lhe deram um alívio. Quando a Idade do Ferro chegou, a Assíria decidiu aproveitar o vácuo das potências derrotadas e ocupar o protagonismo. Mas para manter o poder, a máquina de guerra necessitava uma pirâmide de conquistas e saques para manter as despesas. E este sistema corrupto e opressivo, baseado no medo, ambição e poder, pode ser visto em todos os impérios, inclusive nações de ponta da era moderna. É por isso que estudar a Assíria, um povo que viveu há 2.700 anos atrás, é tão importante. Poderemos ver no exemplo deles como todas as sociedades baseadas no medo e na ambição vão terminar. É exatamente o que você verá neste e nos próximos vídeos que vão retratar este período da história mundial, enquanto gregos de Esparta fundavam Taranto, uma colônia na Península Itálica, dominada ao norte pelos Etruscos, enquanto a Índia terminava sua literatura das bases filosóficas do Hinduísmo, e a Dinastia Zhou reinava na China, vendo o surgimento da Coreia e a colonização das ilhas japonesas. Enquanto os Maias estavam na infância da sua civilização na América Central, tribos caçavam no resto das Américas e a Oceania era colonizada pelos Maores. Celtas dominavam a Europa, Tráceos estavam nos Balcãs e tribos de citas cavalgavam na Ásia Central. Bem-vindos à série sobre a Idade do Ferro do canal Observatório 7, onde sete assuntos, sendo eles a História, Arqueologia, Antropologia, Filosofia, Teologia, Ciência e Arte, contam a história de forma interdisciplinar. Curta, compartilhe, se inscreva e confira a bibliografia nas descrições, inclusive outros temas e séries aqui nas playlists deste canal. Acione o sino de notificações para receber periodicamente nossos vídeos. Os assírios eram semitas do mesmo ramo linguístico dos antigos acadianos e dos caldeus, seus vizinhos da Babilônia. Da Mesopotâmia, eles herdaram o culto de antigos deuses como Ishtar e Tamuz, mas também absorveram conceitos dos deuses do trovão vindo dos Urritas e como Ninurta, um deus da Suméria. Assur e Marduk eram deuses equivalentes e patronos nacionais da Assíria e Babilônia, respectivamente. Assur era representado com um disco solar alado ou, às vezes, no símbolo de uma árvore da vida, para a qual o rei era seu servo e general. E assim, os assírios se viram como o chicote divino para punir os povos. Até que nos dias de Adad-Nirari III, entre 870 e 782 a.C., ocorreu uma estranha reforma religiosa. O deus Nebu ou Nabu, padroeiro da cidade de Borsipa, foi proclamado sem mais nem menos a única ou talvez a divindade principal do império. Inscrições do tipo, abre aspas, Confie em Nabu ou não confie em nenhum outro deus, fecha aspas, podem ser achadas em estátuas e templos deste período. Mas isso durou muito pouco e os velhos deuses voltaram uma geração depois. Então, por que ocorreu esta estranha revolução religiosa rumo a um possível monoteísmo ou monolatria? Muitos estudiosos equiparam o ministério do profeta Jonas enviado de Israel a Nínive justamente para esta época, o que gerou um profundo arrependimento por pelo menos uma geração. Nebu não era um deus criador como Yahweh dos israelitas. Então, por que os assírios teriam escolhido esta divindade? É difícil dizer e quase não há registros deles sobre este período. Mas Nebu era um deus dos escribas e Jonas era um profeta que pode ter escrito seu livro ou algo do tipo, gerando alguma associação. Os sacerdotes ou até o rei, vendo a popularidade de um deus estrangeiro, podem ter tentado associá-lo a algo mesopotâmico que eles pudessem controlar com seus sacerdotes locais. Assim como os assírios copiaram deuses dos Urritas, Cananeus, Babilônios e Sumérios, não é difícil que tenham copiado os israelitas, sincretizando suas crenças com alguns aspectos das deles. Em sua sociedade, a Síria registrou um dia de folga no sétimo dia da semana, adotando esta prática que já era registrada e conhecida entre os antigos hebreus. Eles foram o corredor cultural que ligou a Grécia e a Mesopotâmia. O ilustre historiador da Era Clássica, Martin West, sugeriu inclusive que a própria obra de Homero deve muito à influência dos assírios. Este é justamente o período no qual viveu o poeta Exíodo, que lançou as bases e escritos da religião e da mitologia grega que conhecemos. Este momento marca o fim da Idade Antiga e o início da Era Clássica, quando, como já vimos no episódio anterior, iniciaram os Jogos Olímpicos e Roma foi simbolicamente fundada. Haddad Nerari III morreu em 782 a.C. e a Síria ficou desgovernada à beira do caos. A vigésima quarta dinastia, conhecida como os Saís, nativos egípcios, haviam expulsado os líbios do trono do Egito. O rei Uzias estava fazendo um bom reinado em Jerusalém, depois do fracasso de seu avô Joás e seu pai Amazias, ambos assassinados pelos próprios súditos, nos dias do profeta Joel. Uzias reinou no início do ministério do profeta Isaías, que viveria muito tempo para ver o apogeu assírio e vários reis no norte e no sul nos estados hebreus. Muitos teólogos concordam que o profeta Obadias também é deste período ou um pouco anterior, marcado pela breve prosperidade da dinastia de Jeú no norte e muitos pecados de corrupção e injustiça social que são denunciados pelos profetas. No sul, Uzias, depois de um reinado bem-sucedido, deslizou em insolência e adquiriu lepra, colocando seu filho Jotão como corregente, que, aliás, foi relativamente justo e reinou de 750 a 731 a.C. O profeta Miquéias iniciou seu ministério nos dias de Jotão e foi até o próximo rei, sendo contemporâneo de Isaías e também profetizando sobre a corrupção de Judá. Enquanto isso, no reino do norte, a infidelidade espiritual de Israel foi ilustrada num dos atos mais comoventes dos profetas através do casamento do profeta Oséias, não confundir com o rei do norte, que tinha o mesmo nome. Oséias buscava sua mulher adúltera e a trazia de volta para casa, perdoando, assim como Deus, tantas vezes tido como um Deus cruel, que pune seu povo a todo momento, buscava o seu povo e os perdoava, um povo infiel. Mas mesmo as demonstrações de misericórdia de Deus não mudavam os crimes de Israel, que além da idolatria, somavam-se à injustiça social e à corrupção dos sistemas políticos e judiciários. O que levou o profeta Amós, um homem do campo, nascido em Tecoa, perto de Belém, a advertir que o juízo viria sobre as nações, punindo os pecados de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moab e, finalmente, Israel e Judá. E qual seria o instrumento do juízo de Deus? O profeta Isaías deixa claro como eles leram a geopolítica da época, diferente de nossa visão materialista atual. O profeta deixa claro nesse capítulo que a Síria seria o instrumento para punir os reis e povos que vinham explorando os pobres, esquecendo os órfãos, viúvas e maltratando os mais fracos. Mas, com isso, a Síria se tornaria arrogante e, depois de cumprir seu propósito, sendo a vara do juízo de Deus, a própria Síria seria julgada. No norte, Jeroboão II morreu e deixou livre Rezin, que conseguiu a independência dos sírios de Damasco. Zacarias, filho de Jeroboão II, reinou apenas seis meses e foi assassinado numa conspiração que coroou Salum e pôs fim à dinastia de Jeú em 752. Mas Salum não durou mais do que um mês no trono e foi assassinado por Manaim, que reinou em seu lugar de 752 a 742 a.C. Na corrompida Samaria, os reis caíam como moscas. Isso nos dá uma ideia de que nível de pecados Deus estava anunciando que traria juízo. Foi então que em 745, depois de uma rebelião, Tiglati Pileser III usurpou o trono assírio adotando este nome como referência ao fundador do primeiro império assírio. Mas o novo império teria que resolver três problemas sendo eles. Número 1, deixar claro qual era a relação dos assírios com os babilônios, seus primos do sul, governados pelos caldeus que tinham vindo do deserto. Número 2, reconquistar a Síria. Número 3, livrar-se de seus maiores rivais, Urartu, um reino da Armênia. A resposta foi bem simples. Guerra e terror em medida que o mundo nunca tinha visto. Diplomatas e mensageiros que chegavam ao palácio assírio viam em seus murais como os assírios tratavam quem os desafiava. Deportações, escravidão e pilhagens. empalamento, desmembramento ou arrancar a pele e queimar as pessoas em carne viva pendurando a pele nos muros da cidade. Decapitação e mutilação como cortar o nariz e orelhas ou arrancar os olhos com lanças. Por que você acha que o profeta Jonas queria fugir para Tarsis, provavelmente a Tartessus no sul da península ibérica em lugar de ir até Níneve? Tiglati-Pileser III cresceu nesta cultura e marchou contra a Babilônia, venceu os arameus, os caldeus e de forma inédita assimilou o deus Marduk e o trono de Babilônia tomando o nome de Pulo como foi conhecido pelos caldeus o mesmo Pulo citado na Bíblia. Foi aqui que ele inventou sua prática de domínio sobre os povos. Pegava-se uma parte da população e movia-se grande quantidade deles para terras estranhas espalhando, misturando e trazendo estrangeiros para sua própria pátria de modo que a identidade cultural era perdida e o poder de rebelião era minado. Essa foi a prática das deportações feita pelos assírios e depois imitada pelos babilônios. A seguir construiu um imenso exército e se livrou de Urartu na Armênia. Ele não parou e lutou contra os sírios vencendo Arpad, Hamati e anexando Damasco como província e dominando os fenícios. A investida de Tiglat Pileser III na terra israelita ocorreu nos dias de Manaim. O ímpio rei que, segundo reis 15 e 16, diz que destruiu cidades e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Mas este canalha tremeu ao ver o maior exército já construído. Manaim deve ter olhado do alto de sua muralha em Samaria uma linha de combate de cerca de 2,5 quilômetros com 30 a 50 mil homens. O açoite de Deus estava na sua porta. Eles eram um exército profissional divididos em pelotões de 10 homens liderados por um suboficial que os unia a companhias de 5 a 20 pelotões sob comando do capitão chamado Kirsu. Lanceiros em 10 colunas de 20 soldados marchavam tendo por trás dos lanceiros equipes de arqueiros e fundeiros que disparavam seus projéteis. O arco composto e as pontas de flecha metálicas padronizadas já haviam chegado ao oriente via a Ásia Central de onde veio também a equitação e a cavalaria montada. As tribos da Ásia Central já praticavam a montaria mas no Oriente Médio e Egito a cavalaria era usada apenas para os carros de combate leve que lutavam nos vales. Os assírios mudaram tudo isso inovando com a cavalaria montada que podia disparar flechas e era mais manobrável do que as tribos do deserto que usavam camelos ou que as nações que apenas tinham carros de combate difíceis de manobrar em terrenos íngremes e acidentados onde os cavaleiros assírios levavam total vantagem. O cavaleiro assírio montava sobre uma cobertura de tecidos muitas vezes uma malha que protegia o cavalo mas ainda não tinha sela e nem estribo pois estes ainda não haviam sido inventados manobravam o cavalo somente com toques do calcanhar e uso de rédeas que às vezes ficavam presas aos pendentes em franjas no pescoço do cavalo que permitia o cavaleiro soltá-las para manejar suas armas a lança o arco e a espada a cavalaria mecanizada ou as carruagens de batalha haviam sido copiadas dos hititas mas foram aperfeiçoadas pelos assírios além dos modelos de biga leve para condutor e artilheiro os assírios tornaram ela uma quadriga puxada por quatro cavalos e manejada por quatro guerreiros sendo dois escudeiros para proteger os flancos armados também com lanças um artilheiro com arco e o auriga conduzindo a carruagem que contava com rodas muito maiores ninguém conseguia parar estes grandes carros de combate que passavam esmagando tudo pelo caminho rompiam a linha inimiga podiam largar em campos escudeiros que desciam com machados e espadas se convertendo em uma infantaria pesada enquanto o carro retornava ao ponto seguro reabastecendo de armamentos as carruagens eram desmontáveis e os assírios desenvolveram pequenos botes onde carregavam para atravessar os rios uma invasão por água não estava descartada e além de se tornarem navegantes usando barcos fenícios os assírios desenvolveram mergulhadores que podiam cruzar canais de água usando boias feitas de pele de animais na proteção capacetes de ferro ou bronze eram usados além de couraças malhas de escamas metálicas costuradas e escudos que podiam ser redondos para infantaria e cavalaria ou os escudos corporais herdados da era do bronze mediterrânea permitindo serem fixados ao solo de modo que os arqueiros ficavam disparando contra as instalações inimigas por detrás deste grande escudo até aquela época soldados ficavam feridos e inutilizados facilmente mesmo nas marchas pois iam descalços ou com sandálias rudimentares que ainda deixavam os dedos e as canelas expostas mas os assírios foram os inventores da bota militar que salvo suas adaptações é usado até hoje pelos soldados a bota síria era de couro até o joelho com chapas de ferro por dentro como caneleiras podiam lutar no pântano no deserto ou na montanha rústica e fria seu exército não era detido pelo clima ou terreno entretanto o maior feito assírio para a guerra foram as armas de sítio iniciando uma nova fase na história da guerra desde a era do bronze os povos em especial do oriente médio desenvolveram suas cidades com muros e fortificações com torres e portões que impediam o assalto de modo que a guerra consistia em cercar a cidade e esperar quem desistia primeiro os invasores ou a própria fortaleza e por isso os assírios que não perdiam tempo copiaram um carro de arrombar portas dos urritas e o transformaram no ariete que era basicamente um grande tronco movimentado metodicamente contra as paredes e portas inimigas suspenso numa estrutura de madeira com rodas que demoliam as proteções de seus adversários o modelo assírio contava com diferentes pontas em forma de cunha para rachar portões de madeira ou como picareta para quebrar tijolos e pedras das muralhas engenhosos os assírios aproveitaram a estrutura de suspensão do ariete para construir sobre ele uma torre de assalto com um casamata onde os arqueiros alvejavam o inimigo e de onde despejavam água sobre o ariete recoberto de couro cru para que não fosse incendiado pelas defesas dos adversários depois dos assírios nenhum povo estava seguro atrás de suas muralhas Manaém o rei de Israel sabia que não podia resistir atrás das muralhas de Samaria por muito tempo e arrancou do povo pesados tributos que pagaram aos assírios para irem embora e manter Israel como um estado submisso de Tiglat-Pileser III que também declara ter vencido o rei Uzias nesta época leproso e no final da vida cujo representante já era seu filho Jotão e deve ter igualmente pagado tributo quando Manaém morreu seu filho Pecaías herdou o trono de Samaria mas o apostatado reino de Israel era uma máquina de moer carne dos reis em apenas dois anos Pecaías foi assassinado por um usurpador chamado Peca que contou seu reinado ignorando completamente seus dois antecessores talvez Peca fosse parente de Manaém e estava vingando a dinastia deposta Peca interrompeu a política pró-assíria fez uma aliança com seus antigos inimigos de Damasco e investiu contra seus irmãos o reino de Judá onde reinava o rei Acás essa campanha ficou conhecida como Guerra Ciro Efraimita e o rei de Jerusalém apelou aos assírios para o socorrer Tiglate Pelezer III prontamente respondeu invadindo a Síria a Filistia deportando povos e capturando o rei Rezin II de Damasco a queda de Damasco marcou o desaparecimento dos reinos sírios na região os quais perpetuaram na escrita alfabética e língua aramaica a sua cultura que se disseminou com a dispersão da população síria e dois séculos após a queda de Damasco se tornou um meio de comunicação falado ou conhecido do sul do Egito das terras do crescente fértil e na Pérsia até as fronteiras ocidentais substituindo gradualmente os dificílimos escritos cuneiformes embora os sírios nunca tenham formado uma unidade política nem exercido controle sobre grandes partes do mundo sua língua conquistou nações inclusive foi legada aos judeus que voltaram do cativeiro em Israel Tiglat-Pileser III invadiu a Galiléia e Gileade onde deportou populações israelitas destas áreas para outras terras do império assírio substituindo o rei Peca por Oseias um rei fantoche colocado pelos próprios súditos de Samaria apavorados com as punições dos assírios em 727 Tiglat-Pileser III morreu deixando a Síria como senhora do mundo para seu filho Sargão II no entanto antes de condenar os assírios como cruéis devemos analisar cada povo no contexto de seu mundo e se pensarmos no nível de maturidade social histórica dos assírios as potências da segunda guerra mundial e suas atrocidades deixam os números assírios muito pequenos os profetas hebreus apresentaram uma outra forma de ler a geopolítica do mundo Jesus advertiu as pessoas que lhe pediam provas do mundo espiritual de que os assírios de Níneve ouvindo apenas a voz de repreensão do profeta Jonas produziram uma geração de pagãos que se arrependeu mas o que se diria de quem teve muito mais conhecimento do que estes ninivitas abre aspas ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis aqui está quem é maior do que Jonas fecha aspas Mateus 12 41 assim disse Jesus Amém